Na segunda jornada do Grande Prémio de Judo de Tashkent, a nação anfitriã reina o Suprema e levou o público da casa ao rubro. No combate da segunda ronda, em menos de 81 kg, entre Sharofidin, Boltaboya e o chinês Rigaki e Nai, o Uzbek estabeleceu um novo recorde do Ipon mais rápido, alcançado numa prova da Federação Internacional de Judo. O Ipon foi marcado ao fim de apenas 2 segundos, menos tempo do que é necessário para vestir o kimono ou mesmo entrar no tatami. Boltaboya executou um Taiyotoshi monumental que projetou sem piedade o adversário, apanhou o público de surpresa e atordoou o cronómetro, que parou com o segundo de atraso. Depois do primeiro feito, Boltaboya continua inabalável rumo ao triunfo, vencendo na final o seu compatriota Kamolidin Rasulov e conquistando a sua primeira medalha de ouro no Circuito Mundial de Judo. O presidente da Federação de Judo do Zbequistão, Aziz On Kamilov, entregou a medalha ao judoka. Queria de facto vencer o grande prémio de Tashkent. Quando venci o combate dos 2 segundos, tive o pressentimento que hoje ia vencer. Catherine Munter-Vurzahar revelou-se a nossa mulher do dia. Na final de menos de 63 quilos, a austríaca derrotou a venezuelana Henrique Elisbarrios com um soberbo Osae Comi. Na sétima edição da prova, a judoka conquistou a sua sétima medalha de ouro num grande prémio. Este é agora o meu país preferido, porque sempre que cá venho recebo uma medalha. Gosto muito do público e da organização. O dia trouxe mais momentos inesquecíveis para o Zbequistão. Em menos de 73 quilos, o judoka Kikmatilok Turayev conquistou o segundo título para o seu país ao derrotar Beruzi Kojazoda do Tajiquistão, numa final que mais parecia um filme com um longo enredo. Kojazoda marcou primeiro e ficou na vantagem até ao último segundo do combate. Mas no Ponto de Ouro, Turayev ganhou finalmente ímpeto para vencer, tendo sido aplaudido de pé pelos fãs na assistência. O vice-ministro de Educação Física e Desporto da República do Zbequistão, Ebek Kossimov, condecorou o judoka. A grega Elisava Teltzidogurou os planos de Gulnosa Matniázova para mais uma medalha para o Zbequistão, reivindicando a medalha em menos de 70 quilos. Duas medalhas de ouro, duas de prata e o hipon mais rápido de todos os tempos. Para o Zbequistão, o dia fica para a história. Obrigado.